Muito boa tarde para você, no ar mais uma edição do Boletim Legislativo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje vamos mostrar os detalhes de um projeto de lei aprovado pelos vereadores que autoriza a implantação da política do trabalho digno. Isso para atender pessoas em situação de rua. Vamos falar também sobre o futuro do mercado de trabalho e como as empresas e os funcionários devem se preparar para as mudanças. A gente começa a edição de hoje com um balanço da sessão de Câmara realizada nesta terça-feira. Os vereadores aprovaram 13 requerimentos e trataram de temas de interesse público. Durante a 50ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos, estavam solicitações à Prefeitura para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Já entre os requerimentos aprovados, também estavam cobranças para garantia no atendimento da saúde a moradores. Já durante o período do pinga-fogo, os parlamentares comentaram sobre a importância de apoiar eventos culturais e de lazer na cidade e defenderam propostas voltadas para a inclusão e garantia dos direitos dos autistas. Os vereadores também cobraram ações de limpeza urbana e parabenizaram atletas na cidade pela participação e conquistas em campeonatos de diversas categorias. As sessões de câmara são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo. Dar oportunidade de um recomeço para pessoas em situação de rua. Esse é um dos objetivos do projeto aprovado pela Câmara, que autoriza a Prefeitura a instituir a política municipal de trabalho digno. Isso para quem se encontra em situação de vulnerabilidade social. Andando pela cidade, é comum ver cenas como estas. Pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social que parecem não ter para onde ir. A pandemia de Covid-19 foi apenas um dos fatores que contribuiu para essa realidade, mas não foi o único. Essa visão de que São José dos Campos é uma cidade que vai ter trabalho, que vai ter condições de vida melhor. E a gente também sabe que tem muitas outras pessoas que vieram da própria capital. Então, assim, elas vêm buscando essas oportunidades aqui na cidade. E a cidade também, de uma forma geral, ela cresceu. Nesse período da pandemia, nós tivemos diversos comércios encerrados, onde essas pessoas cumpriam com trabalhos de serviços. E esses trabalhos não voltaram, alguns comércios não retomaram. Então, essas pessoas também perderam o seu trabalho. De acordo com os dados do Observatório Nacional de Direitos Humanos, o estado de São Paulo concentra a maior população em situação de rua do país. Em São José dos Campos, foram registrados 839 moradores de rua no último levantamento feito, em julho de 2023. Uma alta de 29% se comparado ao mesmo período em 2018. Para tentar reverter essa situação, a Câmara aprovou um projeto de lei que pretende instituir uma política municipal de trabalho digno para pessoas em situação de rua. A intenção é criar um cadastro social dessas pessoas para possibilitar estudo, planejamento e implementação de ações que ajudem na capacitação e reinserção no mercado de trabalho. E muitas vezes, essa pessoa não tem acesso aos próprios documentos. Então, carteira de trabalho, documento RG. Então, essa pessoa não sabe onde ela vai buscar. Então, acho que começa por aí. A inclusão dessa pessoa enquanto cidadã, ela começa a partir desses documentos de volta para ela. E aí sim, a gente tem diversos planos de qualificação. Muitas dessas pessoas têm a qualificação, elas já têm experiências muitas vezes de trabalho. Acho que é preciso pensar muito mais na retomada. Na capital paulista, a ONG São Paulo Invisível realiza um trabalho semelhante, que faz acolhimento e inclusão produtiva por meio da reinserção no mercado de trabalho. Em 10 anos, cerca de 250 mil pessoas já foram ajudadas. Os selecionados passam por dois meses de capacitação e seis meses de acompanhamento com a ONG, antes de ingressarem no mercado. A gente seleciona pessoas que têm uma condição média organizada. E esse média organizado que a gente chama são pessoas que têm um perfil apto a se reinserirem na sociedade. Então, os nossos psicólogos e assistentes sociais acompanham essas pessoas por dois meses. E esses dois meses, elas são capacitadas para serem empregadas. A gente acompanha essas pessoas no centro da jornada de trabalho para garantir que elas vão ser emancipadas e vão continuar tendo novas oportunidades e conseguir ser independente financeiramente. Como apontado na justificativa do projeto, os reflexos da crise econômica precisam nortear a construção de políticas públicas de inclusão e acesso ao mercado de trabalho. Ações que estendem a mão e promovem o retorno da dignidade de quem, por algum imprevisto ou adversidade, precisa recomeçar a vida. São pessoas que estão estigmatizadas, são pessoas que vivem situações diversas de violência, então são pessoas que estão vivendo realmente à margem, à margem da sociedade. E aí é preciso de um trabalho muito conjunto, inclusive da saúde, eu vou reforçar sempre a saúde mental, porque essa pessoa tem todas as condições para retomar e ela quer, mas a gente precisa dar a mão também e apoiá-la. Então, não só com ações do trabalho em si de executar, mas como também de dar base para que ela possa se manter. Hoje, existem muitos programas em que auxiliam e cuidam das pessoas que estão em vulnerabilidade social, mas poucos programas que mostram uma porta de saída para essa pessoa ter novas oportunidades e sair da rua. Então, esse caminho de uma nova oportunidade para a população em situação de rua ou qualquer pessoa em vulnerabilidade social, ela é uma porta para que essa pessoa tenha autonomia e não precise mais depender de serviços do Estado para continuar tendo uma vida de qualidade, mas ela sim conseguir construir a dela própria. Vamos falar agora de empreendedorismo? Oferecer produtos e serviços que reutilizam matéria-prima é um dos pilares da economia circular, um modelo de negócio que é focado na sustentabilidade. O quadro Empreende Sebrae de hoje traz dicas de como investir exatamente nessa área. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente do Sebrae aqui para a região de São José dos Campos. Economia circular. Nós estamos falando de redução de resíduos. Reaproveitar, reduzir. É fundamental dentro dos desafios que nós temos globais hoje, no mundo todo. Gerar menos lixo e o lixo que a gente gera, a gente poder reaproveitar, reutilizar. Isso é um dos conceitos da economia circular. E é fundamental que se incentive esse tipo de trabalho. Nós temos startups, nós temos cooperativas, nós temos empresas focadas na reutilização. E isso é sim um veio interessantíssimo de negócio. Não só do ponto de vista social, ambiental, mas também é sustentável e gera lucro. Se você pensa em economia circular, você deve estudar mais e tem sim grandes oportunidades até junto aos municípios para você aproveitar esse veio da economia. E o nosso assunto agora é o comportamento dentro das empresas. O brasileiro passa em média 40 horas por semana num ambiente de trabalho. É bastante tempo, né? Por isso, manter a boa convivência é fundamental para tornar o dia agradável. O problema é que nem sempre isso acontece. Algumas práticas, individuais mesmo, podem prejudicar a produtividade coletiva e até a saúde emocional dos colaboradores. Muitas vezes o ambiente de trabalho é aquela loucura, né? Concentração em meio a pressa e barulho. É também um lugar cheio de relações. Muita gente passa mais tempo com os colegas do que com a família. Por isso, não se sentir bem no local de trabalho pode ser muito prejudicial. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais intolerantes. Elas estão com muito mais dificuldade de se comunicar, de expressar um desconforto. O que acaba que deixa as pessoas, o convívio de uma maneira geral, algo muito mais desafiador. Essa empresa de refeições coletivas na zona sul da cidade se preocupa com a saúde emocional dos colaboradores. Para o dono, um funcionário feliz significa maior rendimento e um ambiente mais alegre. E a gente recentemente, inclusive, contratou uma profissional de RH especializada em pessoas, que vai ajudar a gente a desenvolver cada vez mais não só o colaborador na execução das suas tarefas com treinamento, mas desenvolver também o clima organizacional junto com a nossa liderança, para que o pessoal consiga trabalhar cada vez mais tranquilo, cada vez mais feliz, que isso, felicidade, vai trazer produtividade, com certeza. Só que se sentir bem em uma empresa vai além de benefícios, bons salários e uma infraestrutura adequada para trabalhar. O clima entre os colaboradores também conta muito. Passar oito horas do dia ao lado de pessoas que não se dão bem pode ser um desafio, principalmente quando o colega de serviço é um tanto inconveniente. Segundo uma pesquisa publicada por uma revista de negócios norte-americana, 85% das 3 mil pessoas entrevistadas já tiveram um colega de trabalho um pouco mais difícil de lidar. E tem mais, quase 60% desse público também alegou que a produtividade foi afetada por causa disso. O ambiente nocivo, uma pessoa, uma banana ali, uma maçã podre, ela estraga todas as outras. Então, mesmo que o ambiente seja sadio, o convívio contínuo com alguém que é difícil, que te sobrecarrega emocionalmente, pode vir a transformar o trabalho, todo o resto, numa coisa ruim. Vale relembrar que o ambiente de trabalho é um espaço coletivo. E sim, nossas atitudes podem interferir na qualidade do serviço do próximo. Ações simples são capazes de incomodar, como falar alto, fazer piadas fora de hora, se intrometer em assuntos e demandas alheias e até mesmo pedir emprestados certos objetos. O mundo corporativo também pede uma etiqueta. A gente tenta ao máximo possível olhar para o outro, se comunicar com o outro, ter mínimos cuidados, então, assim, ser gentil ao pedir, agradecer. Para a construção de relações mais amigáveis, essa empresa comemora o aniversário de cada colaborador com um bolo. É um momento importante de descontração e socialização. Todo mundo para, a equipe inteira para, canta parabéns, e a gente entrega o bolo para o colaborador levar para comer com a sua família. Já nesse outro escritório, no Jardim Aquários, o Christian, que é coordenador, tem em mãos algumas estratégias que podem ajudar a criar um clima de amizade entre os colegas. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado. São palavras mágicas. Você precisa inserir isso no seu dia a dia. Então, eu faço isso, eu insiro isso no meu dia a dia e no meu ambiente. O elogio sincero não pode ser o elogio marqueteiro, de autopromoção, mas aquele elogio que você coloca a pessoa na condição de estar sendo apreciada por um tipo de argumentação, por uma fala, por uma frase importante. Mas é claro que, para um ambiente saudável, não são só os líderes que precisam buscar uma harmonia. É importante que cada um faça a sua parte. O primeiro passo é saber até que ponto as nossas atitudes, mesmo que inofensivas, podem interferir no clima organizacional. Nossa liberdade termina quando começa a do outro. Escute atentamente as pessoas quando você estiver em uma reunião. Outro fator importante, acho que é uma dica bem legal, né? Seja pontual. Marque uma reunião para começar um determinado horário, comece, esteja presente na reunião com pontualidade. O seu tempo não é mais precioso do que o tempo das outras pessoas. Faça um trabalho bem feito, um trabalho que não sobre pontas. Seja generoso quando você escrever uma especificação, quando você escrever um texto, quando você fizer uma apresentação, uma ferramenta de apresentação, sabe? Deixe tudo muito bem documentado para que a próxima pessoa na esteira que vai pegar aquele material para continuar o trabalho não sinta falta de nada e não precise refazer o trabalho. É isso, né, gente? Ter boas práticas no trabalho é a melhor maneira de manter o ambiente saudável para todo mundo. E isso também se aplica às redes sociais e grupos corporativos de mensagens. Então, vamos chamar a repórter Fernanda Santos para essa conversa. Ela está com uma especialista no assunto e vai trazer dicas para a gente. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Pois é, Fran. Ter esse hábito, né? Essa etiqueta no ambiente de trabalho ali, pessoalmente com os colegas, né? Ter esse bom relacionamento é essencial, né? E isso não é diferente no ambiente virtual também, viu, nos grupos de trabalho, né? Então, para a gente falar mais sobre isso, eu estou aqui do meu lado a especialista em recursos humanos, Ana Flávia, que vai contar um pouquinho sobre o limite do uso desses recursos virtuais, né? Das redes sociais também e dicas aí para a gente manter uma certa etiqueta, né, Ana Flávia? Por favor, me conte primeiro bem-vindo ao nosso boletim legislativo. Me fala, né, conta para a gente qual que é o limite de uso para esse tipo de ferramenta no ambiente de trabalho? Bem, as mensagens, né, os grupos de mensagem é uma ferramenta nova, né, no ambiente de trabalho. Utilizando, né, ela com cuidado, ela ajuda muito. Mas a gente tem aí algumas questões que são importantes a gente limitar. Então, tanto da parte, né, da empresa, o que que essa empresa vai fazer com o uso dessa ferramenta e também os funcionários, né, que tom, que forma eu utilizo isso para que fique agradável, né, para todo mundo. Exato. E aí, Ana Flávia, é legal a gente dar essas dicas, né, de como se comportar de uma maneira melhor, né, da melhor forma, né, virtualmente. Que dicas essenciais aí são primordiais para o pessoal seguir com uma certa etiqueta, né, no ambiente virtual de trabalho? Primeiro é esse combinado, né, até que limite eu posso utilizar isso dentro do meu trabalho, qual o horário de utilização dessa ferramenta. A outra coisa é como que eu documento todas essas conversas, né, isso é um documento da empresa, isso é uma utilização mais informal. Então, esses acordos é muito importante. E esse tom que você está falando, que a gente dá para conversa, né, a gente não pode esquecer que é o bom senso. Então, da mesma forma como eu falo com esse meu colega de trabalho presencialmente, eu também vou usar na mensagem, né. Então, sempre utilizando da boa educação, né, do bom dia, boa tarde, do obrigado, uma pontuação, né, evitar as letras maiúsculas. Falo que é esse cuidado mesmo que a gente tem que ter pessoalmente, mas também nas mensagens. Essa questão do horário também, né, o horário das mensagens, né, não mandar depois do horário, né, seria primordial também, né. Exato. Acho que esse combinado, né, com a empresa é muito importante. Até que horário eu posso usar essa ferramenta dentro, né, de um horário de trabalho. Então, às vezes, o seu chefe manda uma mensagem às oito da noite. Eu tenho que responder? Não tenho? E quando isso é combinado, né, quando isso é acordado, fica mais tranquilo. Então, acho que isso é muito importante. Ana Flávia, muito obrigada, viu, por receber a nossa equipe para o nosso jornal aqui, para o nosso boletim exilativo. É isso, Fran, fica aí as dicas, né, para a gente colocar em prática no ambiente de trabalho, mas qualquer relacionamento também, né, virtual ou também corporativo aí. Volto com você no estúdio. É isso, Fer, etiqueta digital, né, super importante nos dias de hoje. Muito obrigada, viu, pelas informações. A gente fala agora sobre as transformações de comportamento que vêm sendo estimuladas, principalmente, por essas redes digitais. É inegável que a forma como a gente se relaciona com o mundo e com os outros mudou. E isso também se aplica ao mercado de trabalho. Por isso, o Boletim Entrevista de hoje fala como empresas e trabalhadores devem se preparar para a atual realidade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. Ele passa por constantes transformações e a tecnologia sempre vai trazendo novas profissões. E quem vai trazer mais informações sobre esse assunto é a Luciana Aparecido, ela que é professora da área de gestão e negócios no SENAC de São José dos Campos. Luciana, uma boa tarde. Bom, dentro dessa perspectiva, o que já mudou atualmente no mercado de trabalho com a tecnologia? Boa tarde, Paulo. O mercado de trabalho está em constante transformação. Se a gente for pensar, o mercado de trabalho está inserido no conceito mais amplo, que é o mundo do trabalho, que também está em constante transformação. A tecnologia, acirrada principalmente pelos momentos de pandemia que a gente viveu há não muito tempo, ela vem trazer uma aceleração de tendências que a gente já vivenciava no mercado de trabalho de modo geral. Quando você vai pensar o mercado de trabalho, a tecnologia, o que esse profissional deve fazer, o que mudou? O que mudou a gente vê dentro dos nossos cotidianos, no nosso dia a dia, nas formas de pagamento facilitadas que a gente tem hoje no comércio, nas descobertas científicas que a gente tem hoje dentro da área da saúde, da medicina. Então você consegue observar que você não conseguia fazer o que você fazia antigamente sem utilizar um aplicativo, sem utilizar um software, ou até mesmo, que a gente tem visto mais recentemente, uma inteligência artificial. Perfeito. E justamente em cima desse tema da inteligência artificial, ela realmente vai transformar o mercado? O profissional do futuro tem que se adaptar a ela? O profissional do futuro é o mesmo profissional do passado. Se a gente for pensar a tecnologia, o técnico é a forma de fazer, é como eu faço algo. E a logia é o estudo desse fazer. Então o profissional que está inserido no mercado de trabalho, profissionalizado, ele sempre teve que se adaptar a diferentes tecnologias. A inteligência artificial, ela vem acelerar esse momento como que a gente viveu na pandemia, utilizando as ferramentas digitais, e ela vem dizer para o profissional assim, olha, atividades que você fazia antes, eu faço por você. Só que para ela fazer a atividade para você, você tem que ter conhecimento dessas inteligências artificiais. Hoje a gente tem inteligências artificiais que trabalham com vídeo, que trabalham com áudio, que produzem texto. Então, que inteligência artificial está impactando na área em que você trabalha? Pensando em três grandes áreas, saúde, biologia, ciências exatas, ciências humanas, como que você observa que está nos assistindo a inserção da tecnologia dentro desse mercado? E quais as tecnologias ou inteligências artificiais você precisa se adaptar? E as empresas, elas precisam também investir nesses profissionais, porque vão abrir vagas especializadas para você ocupar esses espaços? Se nós pensarmos, as empresas, historicamente, elas constroem os profissionais necessários para as suas demandas. Então, as empresas, elas têm investido na informação para esses profissionais que estão diretamente relacionados com as inteligências artificiais ou outras ferramentas digitais, só que nem sempre você já está inserido dentro de uma empresa. Então, quando você não está inserido, você vai ter que buscar esse conhecimento a partir dos conhecimentos da área que você gostaria de se inserir ou que você gostaria de se candidatar a uma vaga. Perfeito. E como que fica também a relação de comportamento, com tanta tecnologia, de que maneira esse profissional deve se comportar? Excelente, Paulo. A gente costuma muito dizer dentro da área da gestão que às vezes a gente tem um profissional que ele domina as hard skills, que são as skills que a gente fala que o profissional consegue comprar um curso de inglês, um curso de informática, uma formação em inteligência artificial. Só que as skills comportamentais, elas têm pesado cada vez mais, porque se eu não tenho tanta necessidade do profissional, aquele profissional específico para mobilizar uma inteligência artificial, eu preciso de um profissional específico para o ambiente onde eu estou. Então, vamos pensar, nas softs como liderança, trabalho em equipe, organização, gestão do tempo, essas soft skills que a gente chama, elas são cada vez mais necessárias e contraditoriamente, pensando a necessidade das inteligências artificiais ou ferramentas digitais. Perfeito, muito obrigado, Luciana, pelo bate-papo. Pessoal, então é isso, o Boletim Entrevista de hoje fica por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau. A gente confere agora as vagas de emprego abertas no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, agente de organização escolar, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de pátio de sucata, atendente de farmácia, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de mesa, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de agricultura, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar técnico eletrônico, balconista de açougue, camareira de hotel, carpinteiro, chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais, consultor de vendas, copeiro de hospital, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista, empregado doméstico diarista, encarregado de obras, encarregado do setor de embalagem, fisioterapeuta, garçom, instalador de sistemas fotovoltaicos, manicure e pedicure, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de manutenção de máquinas em geral, monitor de recreação, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, padeiro, pedreiro de acabamento, pintor de veículos, polidor de automóveis, preparador de matrizes de corte e vinco, profissional de educação física na saúde, recepcionista atendente, repositor de mercadorias, serralheiro industrial, servente de pedreiro, técnico de refrigeração, técnico em segurança do trabalho, vendedor porta a porta e zelador. E ainda vagas para pessoa com deficiência no cargo D, operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hora de saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã aqui em São José, na Previsão do Tempo. Nesta quarta-feira, a tarde segue ensolarada e sem muitas nuvens no céu. À noite, a possibilidade de pancadas de chuva. A máxima esperada é de 36 e a mínima será de 19. Para amanhã, quinta-feira, as temperaturas devem cair. O dia amanhece chuvoso e nublado. A máxima prevista é de 26 e a mínima será de 17. O boletim legislativo desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.